Onde cá está fugindo, parecendo fera Quando machulei que a fila está minha revela Já estou vindo longe, a linda doce liderão Outra iluminada, vê você no chão A rede azulada de uma firma vela A sonda já não cabe no meu coração Lutada como faz entrar meus primeiros no chão O melhor que o pergunte eu já deixei pra trás Em turbinado, cambra e goiás Mas eu decoltei um avião É, 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 é Não tem pra segurar a parte, então eu voltei É, 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 é Apesar não lembra o que eu já achou É, 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 é Ótimo! É, 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 é